Uma galera com a maior disposição, hoje em Malhação. Dia 7, essa divertida história está de volta. Com paixões irresistíveis, loucas aventuras e muita emoção. Vai me chamar de avô agora aí, vai. Vou. Então fala aí, vou. Vou. Vou outra vez, vou, 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 vou. Da Cor do Pecado, de João Emanuel Carneiro. Um grande sucesso. De volta dia 7 em Vale A Pena Ver de Novo. Oi, amigo. Opa. Por favor, o que não parra de havaianas? Tem, acabou, vendeu tudo. Valeu, obrigado, hein? Olha, mas se o senhor quiser, tem essas aqui. O quê? As imitações? São baratinhas, senhor, até que são bonitinhas, não são? São baratinhas, até que são bonitinhas, né? Tem gente que diz que são desconfortáveis. Tem gente que fala que são desconfortáveis. Mas é frescura. Ah, mas é frescura, né? Você tá me imitando por quê? Você não vai de imitação, não? Não. Pois é, nem eu. Não aceite imitações. Tem que ser havaianas. Todo mundo exige. Ser mãe e ser bonita ao mesmo tempo tem seus segredos. Chegou a nova linha de xampu suave de Helen Curtis. Cuida da sua beleza e da sua família. Suave. Mamães mais bonitas. Preste atenção. Olha aqui, ó. Acaba amanhã o baixa total de preços Caças Bahia. A ordem é vender, gente. Toda linha de imóveis até pela metade do preço ou do primeiro pagamento só em juros. É o último dia. Cozinha Daniela 3 peças por apenas R$ 59,90 mensais. Também tem Cozinha Aliaço Mônaco por apenas R$ 399 a vista. E mais. Cozinha Aline 10 peças por apenas R$ 79,90 mensais. E é tudo até pela metade do preço ou do primeiro pagamento só em julho. Amanhã lojas abertas uma hora antes, mas veja que é o último dia. Quem ainda não fez a declaração do imposto de renda porque tem dúvidas, a Receita Federal em São Paulo oferece um plantão de atendimento. Eu converso agora com o Auditor Fiscal José Maurício Segatti. Como é que funciona esse plantão? São palestras de uma hora e contribuinte que apareça com dúvida tem um atendimento personalizado. Lembrando que a data de entrega da declaração termina na segunda-feira e o contribuinte que não cumpre o prazo paga uma multa de no mínimo R$ 174. São três palestras, então na segunda-feira dá tempo de tirar dúvida e declarar. Exatamente. Ok, muito obrigada. Outras notícias você vê no SPTV 2ª edição, logo depois da novela O Profeta. Oferecimento UNI-9. Programa intensivo de pós-graduação em seis meses. Inscreva-se já. Astronom aqui Westerly com agresenta do Insc. As fraceres. Aposentados e pensionistas delins C. Precisando de crédito, ligue pro cacique e pague a primeira parcela quando puder. E você aposentado que já tem um empréstimo, o cacique tem mais dinheiro pra você. Ligue agora. É do cacique! Hoje, no Globo... Emocionantes histórias de empregadas domésticas. Hoje, no Globo Repórter. Eterna Magia. A jovem Nina é completamente apaixonada por Conrado e está sonhando com o dia do seu casamento. Nós não temos mais nada a temer, Conrado. Vai dar tudo certo. Mas para viver esse grande amor, ela vai ter que enfrentar seu pai, o empresário Max Sullivan. Eu não quero esse casamento. Eu não vou permitir esse casamento. Só que ela ainda tem um outro grande desafio pela frente. Porque sua irmã Eva também se apaixonou por Conrado. É que eu estou com a curiosa impressão... ...de que talvez esses dois nem cheguem a voltar. Dia 14. Estreia de Elisabeth Jean. A nova novela das seis. Eterna Magia. Tem dias que parece que sua cabeça vai explodir. Antonio. Toma um Doril. Obrigado. Tomou Doril. A dor sumiu. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Caixa. Banco Oficial dos Jogos Rio 2007. Com você em cada conquista. Hoje, depois do Globo Repórter, Jorge Horácio vai fazer a festa da galera. Minha nada mole vida. Pensa muito não, filhão. Só no ponto frio você compra o presente da sua mãe e ela ganha o especial da mamãe, que dá um presente por mês o ano inteiro. O Dia das Mães vai ficar ainda mais divertido. TV Estela Plana 21 polegadas das melhores marcas, a partir de R$ 29,90 mensais sem entrada. DVD Karaokê por R$ 12,90 mensais sem entrada. O menor preço, a menor prestação e sem entrada é aqui. E pra começar... Congo. Daqui a pouco, na Sessão da Tarde. Hoje, na Globo, Som Brasil Vinícius. Se todos fossem no mundo Iguais a você Uma noite de música e poesia Ao som dos maiores sucessos de Vinícius de Moraes Passa uma tarde tapoando Hoje, depois do programa do Jô Vai, vai, vai Amar Som Brasil Vinícius Planeta Mico No Planeta Tigre você esquece do escoto Já no Planeta Mico Que cheiro é esse? Nossa Que fedor Não fui eu No Planeta Tigre calha, protege No Planeta Mico Que isso, amor? Nada Vou aproveitar